Fala galera, nós estamos com mais um vídeo... Estamos com mais um vídeo de toca live E hoje eu vou ensinar como pegar alguns desses crumbs que vocês estão vendo Então, eu vou ensinar, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Primeiro eu vou ensinar como pegar esse Gente, eu só vou ensinar os de graça, tá bom? Esse aqui você só precisa andar por aqui Você abre isso daqui Finge que eu tô por aqui, ó Abra aqui, pego esse crumpet Então esse primeiro é bem fácil de pegar Então agora vamos ensinar alguns outros Alguns, né gente? Alguns outros Que eu não vou me lembrar de todos, com certeza Tem alguns aí que eu já mostrei shorts Vai lá nos meus shorts e dá um like, tá gente? Então, o primeiro que eu vou ensinar Eu vou ensinar o que eu me lembro, tá gente? Esse daqui Você ia precisar de uma... Ó, eu não sei que... Ó, gente Deixa eu te falar, galera Pera aí que agora eu vou procurar aqui o que a gente precisa Tá, beleza moço? Ó, ó, vocês vão precisar de uma cenoura e um tofu Que vocês, os dois vocês vão encontrar no mercado E galera, se eu não conseguir com... Se eu não conseguir com esses dois aqui Ah, gente Só pra avisar Esse aqui que eu tô mostrando É um desses quatro É esse, esse, esse ou esse Ah, galera Tem que ser na mão certa Pode... Ó, se você só tentar uma vez Não dá Você precisa mudar de mão se não dá certo Daí você... Se não dá certo nas duas mãos Aí você usa outro Você usa... E também um tofu, gente Que eu não sei onde foi parar o tofu, gente Felizmente, de verdade Eu não sei onde foi parar o tofu, gente Então... Vamos... O tofu a gente vai encontrar No... A cenoura E o... O tofu Vocês vão encontrar É um desses quatro que a gente vai usar Tem o que eu mais te lembro Que é esse O crump de cabeça de celular Vocês vão pegar... Não, vocês vão usar esse aqui pra pegar a câmera Cadê, 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 gente Cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? A câmera você vai encontrar por aqui E o celular... Ah, o celular tem que ser preto Tá, gente? A gente encontra o celular lá no... No... Lá no... Lá no... Lá no mercado É E você vai usar esse aqui mesmo Que ele segurou a câmera mesmo E agora eu vou ensinar como pegar Deixa eu ver aqui de quem eu me lembro Esse daqui você vai encontrar no cabeleireiro E esse aqui você vai encontrar no correio Ó Então Deixa eu me lembrar Ah, esse daqui... Não Esse daqui, gente Vocês vão pegar... Esse aqui eu acho que vai pegar Essa mão A preguiça E um cocô dourado Porque não pergunte Um cocô dourado Tá lá no apartamento Junto com esse povo Eu só vou ensinar alguns Que eu me lembro Aí na outra mão você coloca o cocô E pá Aparece esse aqui Deixa eu me lembrar Ah, me lembrei de um Você vai precisar no repolho E de... Deixa eu me lembrar Ah, me lembrei Vocês vão precisar disso daqui Eu acho que é nessa mão E também vão precisar de um repolho Que você vai encontrar no mercado Isso aqui também você vai encontrar no mercado A maioria das coisas estão no mercado, tá, gente? Só pra falar mesmo Aqui E não... Ai, eu não trouxe repolho Mas Quando você junta esses dois Aparece Esse crumpet aqui, ó, galera Aparece esse crumpet E agora eu vou ensinar alguns secretos Que eu já... Não, brincadeira Porque eu já mostrei Então agora eu vou ensinar como pegar Esse daqui Esse daqui você precisa de uma baguete E uma... E um... Ah, uma baguete E isso daqui Os dois vocês vão encontrar no mercado Tô falando e falando Que a gente vai encontrar no mercado, hein? E a gente vai encontrar Então deixa eu me lembrar Ah, me lembrei Essa daqui agora eu vou usar, gente Nem todos que eu vou mostrar aqui Vocês tem que testar com esses quatro Ficar mudando de mão Então... Esse aqui, ó Essa daqui Vamos ter que usar Um skate Uma dessas... Essa ou essa E também vamos ter que usar um... Um salguadinho Que eu não sei onde que tá Salguadinho Que legal, hein? Não encontramos um salguadinho Então agora vamos continuar É um salguadinho Eu não sei como explicar, né, gente? É um quad... É um... É um salguadinho Que é azul Que tem duas batatas dançantes na capa E daí pega esse Kramp Aqui, ó, gente Deixa eu me lembrar de outro Deixa eu tentar me lembrar Que é difícil, hein? Ah, me lembrei Você vai precisar desse daqui Ou desse... Ah, um desses quatro aqui, ó Mas eu vou tentar com esse aqui, ó Você vai ter que fazer Ou... Deixa eu ver Eu esqueci, gente Aqui, o cabeça de casinha Esse daqui você vai precisar no polvo Acho que é uma menina Ou um menino Você tenta com os dois Um polvo E também Ou... Também Então tá entrando a me lembrar, gente Já fez tempo aí, hein? Tá, deixa eu tentar me lembrar Vamos precisar no polvo Ah, e de uma planta Que se eu não me engano A gente encontrar em casa Ou no mercado Que eu me lembre Em casa ou no mercado Encontramos Eu vou até ensinar um Que eu já até mostrei Tipo esse daqui Vamos precisar em um cone Que você vai encontrar lá no gatinho E de um... Não se lembra Não se lembra Agora vamos mostrar Os crumpets Que tem que pagar, gente Eu sei Você nervou Abre espaço pra ele, gente Vamos abrir espaços Vamos abrir espaço Vamos abrir os espaços Que a gente não criou Os que a gente tem que encontrar normalmente Não, você foi criado Esse aqui a gente encontra Esse aqui também Esse aqui também Ah, gente Agora Esse daqui não é Esses três são de graça Mas esse aqui Ó, esse aqui Agora eu vou começar Os que não são Peraí, galera Que eu tô procurando Os crumpets Que você tem que encontrar Estão lá E o resto Que eu tudo criei Não devolvi Esse é esse que eu queria Acho que é só isso, né? Deixa eu ver Só isso? Será, gente? Será que é só isso, mano? Tô em dúvida Esse é esse polvo Quer dizer, morango Tá Estão todos aqui O que a gente Encontra pagando Tirando esses daqui, galera E, gente Esse é Se vocês querem uma parte 2 De eu mostrando Alguns outros crumpets De como ganhar Comenta e deixa o like E tchau Até o próximo vídeo Vem aqui Todo mundo se reúne aqui Todo mundo se reúne, tá, gente? Eita, gente Solta tudo que vocês tiverem na mão Até o budog Até o cachorrinho tem que soltar Olha Ele vai viver mais feliz Tá, gente Cadê? Cadê, gente? Tá por aqui, né? Cadê? Misericórdia Tudo bagunçado Tudo bagunçado Eu disse pra soltar tudo Então, galera Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau